Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Música Os últimos meses do mundo dos games tem sido uma verdadeira loucura, cara. A gente está passando por tantas mudanças, tantas novas tendências e tantos possíveis futuros do mundo dos games recentemente que, cara, as coisas têm se modificado rapidamente e às vezes a gente nem consegue acompanhar. E no meio dessa modificação toda que está rolando na indústria, uma coisa que está acontecendo é certeiro. A Sony com o Playstation e a Microsoft com o Xbox estão cada vez mais perdendo seus games exclusivos, cara. Tudo em prol de games como serviço, de sistemas como uma Netflix dos games que cada uma dessas empresas está investindo e, cara, isso tem modificado por completa a indústria dos games. A questão é que, mesmo com eles perdendo seus exclusivos, isso na verdade é uma notícia muito boa. E a gente já vai explicar o porquê que a gente pensa isso. Portanto, galera, quem falou que vocês é o Lion da Central e agora eu e o White, a gente vai debater com vocês sobre o fato do Playstation e do Xbox estarem perdendo seus exclusivos e porquê que isso é uma coisa ótima pra nós que somos fãs de videogame, né, cara? A gente tem que pensar tanto no lado da empresa, que não é uma coisa boa perder exclusividades porque você acaba vendendo... você tem concorrência de onde comprar o seu produto. E a gente também tem que pensar no lado do consumidor, que é o nosso caso, eu acho que é o mais importante, porque a empresa vai lucrar de qualquer jeito e a gente tem que ter os melhores serviços, as melhores formas de pagar, ter o melhor custo-benefício. Então, se você tem ali jogos em várias plataformas, pro consumidor isso é ótimo e, convenhamos, papo de fanboy dizendo que exclusivo tem que ter exclusivo, não sei o quê, mano, isso é muito egoísmo na minha opinião lá, eu não sei você. Porque, pensa o seguinte, sei lá, você diz que, ah, eu jogo o Playstation e o meu jogo do Playstation não pode sair pra nenhum lugar. Ah, mas o meu jogo do Xbox não pode sair pra nenhum lugar, porque tem que ser exclusivo. Por que você tá falando isso? Por que você pensa, por que você tá sendo egoísta com pessoas de outra plataforma, sendo que você já pode jogar esse jogo? Por que que a outra pessoa também não pode? Por que que isso vai mudar pra você? Você vai ganhar mais dinheiro? Você vai ser mais feliz na vida defendendo um exclusivo de plataforma? Não vai, velho. Então, pro consumidor, exclusividades são horríveis. E isso que tá acontecendo no mundo dos games hoje é muito bom. Exato. Esse clubismo que a gente tem atualmente, né, tipo, Xbox versus Playstation, Epic Games versus Steam. Cada um tomando um lado, cada um querendo, sabe, defender uma equipe, sendo que, na real, todo mundo devia estar unido contra uma única coisa. Que são os abusos que rolam, muitas vezes, de diversas empresas com a gente. A gente devia estar se unindo e tentando desmascarar esses caras que tentam abusar da gente, pra gente ter uma indústria cada vez melhor, velho. Como você mesmo falou, o que tá acontecendo agora, na verdade, é uma coisa muito boa. E o que que tá acontecendo? Nos últimos meses, a gente vê cada vez mais exclusivos, tanto da Microsoft quanto da Sony, cada vez mais perdendo sua devida exclusividade. Um caso recente que a gente teve, muito marcante, pelo menos pra mim, que sou um grande fã desse estúdio, é o caso da Quantic Dream. A Quantic Dream é um estúdio que já tá há diversos, diversos anos no mercado, fazendo games focados em história, com opção. E também em quick time events. Então a gente vai desde Fahrenheit até o mais recente Detroit Become Human. São eles também que foram responsáveis pelo Heavy Rain e pelo Beyond Two Souls. Então, a Quantic Dream é focada nesse estilo de jogo. E pelas últimas duas gerações, os seus jogos foram exclusivos de Playstation. Você só podia jogar Heavy Rain no Playstation, você só podia jogar Beyond Two Souls no Playstation. E o Detroit Become Human também foi exclusivo de PS4. E aí o que acontece? A gente teve a chegada da Epic Game Store e foi anunciado que a Quantic Dream, que era o responsável por esses exclusivos, agora estaria disponibilizando esses jogos também na plataforma de PC. Ele ia estar chegando na Epic Game Store ainda esse ano. O que é, em tese, a Sony perdendo uma exclusividade de alguns jogos. Porque antes você só podia jogar naquela plataforma, agora você tem duas plataformas disponíveis. A mesma coisa acontece com a Microsoft. Porque você vê, por exemplo, o caso do Halo. Halo sempre foi um exclusivo de Xbox. E cada vez mais a Microsoft tá tendo essa política de disponibilizar os seus jogos exclusivos do Xbox em outras plataformas. Então a gente vai ver, por exemplo, agora o Halo, o Halo Infinite, o novo Gears. Todos eles chegando pra plataforma do PC. Inclusive, graças ao grande Phil Spencer, vai estar disponível na Steam. Muito obrigado. Agradeço. Epic Games é a puta que te pariu. Fico muito feliz de ver isso acontecendo. Entende? Isso parece que vai ser uma tendência cada vez maior. Pelo fato desses serviços de Xbox Game Pass, Playstation Now, Google Stadia. Cada vez mais a gente tá vendo o foco em streaming e em assinaturas. Em que você tem acesso a uma biblioteca de jogos desta empresa pagando uma certa quantia mensal. E isso acho que vai abrir um leque de opções. Porque cada vez mais eles vão querer permitir que os seus jogos estejam disponíveis em mais plataformas. Pra que você tenha um custo-benefício melhor pelo seu produto. Então a gente tá chegando numa nova era do mundo dos games. Uma nova geração. E essa exclusividade vai cada vez mais perder a sua força, cara. Porque o que a gente tinha, por exemplo, agora no Playstation 4 vs Xbox One. Foi uma coisa muito forte de jogos exclusivos. Que definiu, pelo menos, essa última geração. Parece que vai morrer. Tá tendo um downgrade. Tá tendo uma decadência. Que o futuro não é a exclusividade de jogos. Mas é a exclusividade de serviço. É qual é o melhor serviço. Qual é o melhor sistema pra você poder investir o seu dinheiro. E ter uma galeria completa de jogos. E honestamente, cara. Quando você parar pra analisar isso. Isso é ótimo pra gente. Porque é muito mais em conta você assinar um serviço. Do que você comprar um console inteiro. E ter que pagar, tipo, assinaturas, não é? Você pagando um console pra jogar um jogo. Você se limita àquele console, né? E isso é horrível, cara. E até você tava falando da Epic Games. Eu acho importante citar. Porque é uma luta nossa aqui no canal. E muita gente acha que a gente reiteia a Epic Games pelo simples fato de ser fanboy da Steam. Mano, isso é inadmissível e não tem nada a ver. Até porque se a Steam comprasse exclusividades. Exclusividade, a gente também falaria a mesma coisa. Que exclusividade é ruim de qualquer jeito. O fato da Epic Games comprar de exclusivos e ter uma plataforma ruim. É um dos fatores que a gente critica bastante ela. Só que qualquer plataforma, independente se ela seja a melhor ou a pior. Exclusividade é uma merda de qualquer jeito. Não importa. E você tava citando também lá essa questão de streaming. De serviços, de Netflix dos games. Vamos pegar, por exemplo, o Game Pass. A Playstation Now. E vamos fazer um exercício mental aqui. No futuro a gente vai ter esses serviços. Assim como a gente tem serviços hoje de TV. Certo? Sim. Isso é um bom exemplo. Pra vocês perceberem, galera da Central. Como exclusividade é uma merda. A gente tem hoje, por exemplo, a Netflix. Tem HBO. Tem tipo milhões de Disney. Todo mundo fazendo o seu sistema de streaming. E todo sistema de streaming tem as suas exclusividades. Certo? Sim. Se você quer usar a Netflix. Você vai ter o catálogo da Netflix. Você não vai poder ver nada da Disney, por exemplo. Porque a Disney tirou as coisas da Netflix. Você não vai ver Game of Thrones. Porque não tá no Netflix. Então você acaba tendo que assinar vários serviços. E você acaba gastando mais. Isso é ruim pro consumidor. E é bom pra empresa. Porque ela te obriga a usar o serviço dela. E é a mesma coisa, por exemplo, no serviço de streaming. Que pode acontecer com os games também. Se o Xbox, que só disponibiliza os exclusivos dele ali. Mas já pensou se ele começa a comprar exclusividade de multis, por exemplo? Seria horrível. Então, galera. Exclusividade nunca é bom. Coloca isso na tua cabeça. Não é bom jamais. Concorrência é a melhor coisa. Porque se você tem um produto que tem tudo que você precisa. Você sempre vai nele. A competição, basicamente, vai ser pelo melhor serviço. E não pelo conteúdo dele, entendeu? A gente tem que sempre torcer que os jogos saiam pro máximo de lugar possível. Tanto em questão de concorrência, como também em questão de não ser egoísta com outras pessoas, velho. É isso que eu penso. Eu quero chegar um dia, assim, no mundo imaginário do mundo dos games. Onde um jogo sai pra qualquer lugar, sabe? Tipo, onde o Mario vai sair pra todas as plataformas. Eu vou poder jogar onde eu quiser, entendeu? Porque o streaming, basicamente, não vai ter limites, né, Léo? Já pensou se a gente começa a ter uma plataforma aí, sei lá, com tudo? Eu não sei, velho. É muito louco de pensar isso. Mas eu queria que acabasse a exclusividade, sabe? Eu acho que vai acabar se transformando em uma necessidade, entende? Porque você veja bem. Acho que lá em 1940, a gente teve um caso da Paramount contra o governo americano. Naquela época, os cinemas funcionavam da seguinte maneira. Eles podiam colocar qualquer filme que eles quisessem e retirar qualquer filme que eles quisessem. Então, por exemplo, cada estúdio, tipo a Fox, a MGM, a Paramount, cada um desses estúdios de cinema tinha cinemas espalhados pelos Estados Unidos. E, por exemplo, Cinema Fox só tinha filme da Fox. Cinema Paramount só tinha filme da Paramount. E aí você era obrigado a ir em tal cinema específico pra assistir aquele filme e ter que pagar as taxas deles, comprar pipoca pelo preço dele e assim por diante. Isso não permitia que o consumidor assistisse o seu conteúdo da maneira que ele quisesse ou pudesse e fazia com que cada estúdio tivesse um monopólio sobre o seu próprio filme, que ele não pudesse ser transmitido em todo lugar. Com a perda desse caso da Paramount contra os Estados Unidos, entrou em vigor uma nova lei nos Estados Unidos que, obrigatoriamente, todos os cinemas tinham que ter o mesmo catálogo de filme disponível. A Paramount foi lá e fez o filme, ela tem que distribuir igualmente o seu filme pra todos os cinemas dos Estados Unidos. E aí acabou aquela guerra de cinema da Paramount versus cinema da Fox. Não. Agora todos os cinemas são iguais. A briga agora é entre cinemas e estúdios. Por quê? O cinema tem que batalhar pra ganhar o consumidor. Por exemplo, a melhor sala, a melhor poltrona, a melhor pipoca, melhores preços, entende? Enquanto o estúdio tem que competir pra ver quem faz o melhor filme. Ah, eu tenho o melhor filme de ação da semana. Eu tenho o melhor filme de drama da semana. E isso, quem saiu ganhando foi quem? O consumidor. Porque ele saiu daquela situação de sou obrigado a ir em tal lugar para assistir tal conteúdo, e agora ele pode escolher qual cinema ele quer, selecionar o melhor cinema baseado no serviço dele, e assistir o melhor filme baseado na qualidade do filme. E isso é bom, cara, porque isso melhorou a indústria. Hoje a gente tem filmes melhores, com melhor direção, melhores efeitos visuais e atuação. Por quê? Porque como agora é distribuído igualmente, eles têm que se matar pra ver quem faz o melhor filme, cara. Porque a gente vai votar com o nosso dinheiro, entende? A mesma coisa se aplica aos jogos. A situação atual, que tava rolando até essa geração, era Ah, Sony tem The Last of Us. Nossa, o meu exclusivo é melhor que o seu. Se você quer, você vai ter que comprar meu console. Eu tenho que ir lá, bancar 2K, pra poder comprar um Playstation, e só jogar esse jogo específico. Sendo que, se eu tivesse, sabe, um serviço geral, eu podia jogar ele em qualquer lugar, independente da plataforma. Entende? Eu sinto que isso pode rolar como um dos games, cara. Eu tenho isso também, sabe por quê? Exatamente isso que você falou do console. Essa geração, e nas gerações de exclusivos, era a questão do hardware. Porque assim, você precisa ter a venda do hardware. Se você não fizer uma base, você não ganha dinheiro lá. Então, o cara vai lá, ó, a Sony, eu tenho meus exclusivos. Eu tenho que fazer exclusivos bons, pra chamar as pessoas pra vir pra cá. Xbox, eu tenho os melhores aqui. Tenho que fazer aqui. Nintendo, ah, o meu é bem melhor do que todo mundo. Então, você vai ter que vir aqui. E aí, eles vendem o hardware. Só que, cara, a gente tá falando de streaming. A gente tá falando de serviços. Não, obrigatoriamente, você precisa vender um hardware. Você vende uma assinatura virtual, velho. Eles não precisam mais correr atrás de venda, de fazer base de consoles. E isso abre a possibilidade da empresa, só se ela não for burra, né? De botar em todos os serviços. Porque ela vai ganhar dinheiro de todo mundo, cara. Exato. É muita burrice. É muita burrice não colocar, entendeu? Essa próxima briga não vai ser uma briga pra ver quem vende mais console. Vai ser uma briga pra ver quem vende os melhores jogos. E a gente vai sair ganhando. Porque a Microsoft, ó, eles compraram um bilhão de estúdios. Anunciaram um bilhão de jogos novos. Teve uma puta, uma conferência. E 2019 parece ser a mesma coisa. Se eles não tivessem levado um sacode, eles não teriam acordado e estariam investindo em jogos. E quem tá saindo ganhando com isso? São os fãs de Xbox que agora vão ter um monte de jogos fodas pra poder aproveitar. Entende? E agora, o que que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que a Sony também tenha que dar um level up, entendeu? Step up their game. E começar a desenvolver jogos ainda melhores pra tentar segurar a onda da Microsoft. Ou seja, é jogo bom do lado da Xbox, é jogo bom do lado da Sony. E quem sai ganhando é a gente que vai poder ter os melhores games, os melhores conteúdos. Eles vão estar brigando pra fazer games incríveis. E aí a gente vai poder optar qual é o melhor jogo e poder comprar independente da plataforma. Porque como você disse, considerando que agora vai ser tudo por streaming, tudo por transmissão, não importa se eu tô jogando num Xbox, num celular, no Google Chrome. Não interessa, velho. Eu vou estar jogando e eu vou pagar a assinatura que eu achar melhor. Ou seja, se matem pra fazer um serviço foda e aí eu vou selecionar qual que eu quero comprar, velho. Ou seja, a gente sai ganhando de todas as maneiras. É mais barato, a gente vai ter melhores jogos no mercado, porque eles vão ter que investir pesado em desenvolvimento de jogos. E se transforma numa situação em que todo mundo agora vai poder jogar junto. Por quê? Essa parada de streaming abre um leque de opções que cross-platform e cross-play vai se tornar uma coisa muito mais plausível do que agora que a gente tem uma briga de consoles separadas, né, cara? Não, mas eu não acho que isso acontece agora nessa geração. Acho que vai demorar um pouquinho porque a gente tem hardwares ainda, né? Eu não sei se a indústria vai chegar a um ponto de ter só streaming, mas eu acredito que quanto mais tempo passar, mais perto desse ideal a gente chega, né? E eu também acho, cara, que o cross-play vai ser essencial agora, tanto é que saiu recentemente que a Microsoft e a Sony estão começando a se entender, né, cara? Porque estava difícil no começo aí, quando começou a sair os primeiros jogos de cross-play, a Sony não queria liberar. Até porque teve a teta lá do 360 que a Microsoft também não quis liberar porque a Sony tinha tido aquele vazamento de dados, né? E aí agora a Sony também não quer liberar, as duas ficam fazendo com o doce e aí deu o que deu agora que ninguém queria fazer. Mas aí eles firmaram parceria ali pra próxima geração em questão de cloud, né? Tipo, não Xbox e Playstation em si, mas Sony e Microsoft, né? Só que isso acaba respingando também pras divisão de jogos, né? Então isso é muito bom, cara, as duas estão tendo parceria, tá tudo se alinhando pras coisas melhorarem em questão de exclusivos, eu acho que na minha opinião. E, mano, tem tudo pra ser boa essa geração nova aí. E é por isso que a gente pensa, galera, que eles estão perdendo seus exclusivos, mas isso é uma coisa boa. Porque com o fim dessa geração, tudo se alinha justamente pra gente ter uma briga por serviços e eles vão ter que, obrigatoriamente, criar games cada vez melhores e vai abrir um monte de portas pra crossplay, crossplatform e, é claro, quem sai ganhando é o consumidor pagando menos e jogando mais. Então, o que você acha sobre essa perda de exclusividade de cada uma das empresas? O que você acha desse futuro de briga de serviços? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero ver as ideias que vocês têm e os debates que isso vai gerar, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Aish, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!